Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 26 de junho. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em diversas áreas, como sobre a taxa dos Estados Unidos ao aço e alumínio, imigração venezuelana e casos de famílias separadas pelo governo Trump. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Marcinha, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. O vice-presidente norte-americano Mike Pence desembarcou em Brasília há pouco tempo, chegou na base aérea de Brasília e de lá ele seguiu para um hotel onde ele vai descansar. Mais tarde, por volta do meio-dia, ele segue aqui para o Palácio do Planalto, onde vai se reunir com o presidente Michel Temer. Como você havia comentado, Thaisa, são vários assuntos nessa agenda, eles devem falar sobre vários assuntos, entre eles o aluguel da base aérea de lançamento de foguetes na cidade de Alcântara, no Maranhão. Eles também devem comentar sobre a questão do fluxo migratório, o aumento do fluxo migratório da vinda dos venezuelanos para o Brasil, que saem da Venezuela e seguem para o Brasil e também para outros países. Inclusive, o vice-presidente norte-americano amanhã deve seguir para Manaus para conhecer um dos abrigos que recebe esses venezuelanos. Um outro assunto que vai entrar na pauta é a questão das crianças que estão separadas dos pais dos Estados Unidos. São pais que entraram, tentaram entrar ilegalmente no país, foram presos, foram levados para as prisões federais e as crianças foram retiradas, afastadas desses pais e estão em abrigos por lá. O governo, os diplomatas brasileiros que ficam nos Estados Unidos têm se esforçado para tentar reaver, recuperar essas crianças. Inclusive, uma primeira já recebeu a autorização e vai se juntar à mãe. A nossa correspondente internacional, Paula de Horte, acompanhou isso. O governo brasileiro confirmou que são 51 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos, depois de terem cruzado a fronteira com o México. Até a sexta, a informação era de 49 menores. A situação dessas crianças brasileiras deve ser um dos principais temas na agenda do encontro entre o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o presidente da República, Michel Temer. Uma das crianças, um menino de 9 anos, deve se reencontrar com a mãe em breve, segundo o cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santa Rosa. A mãe do menino está no estado de Massachusetts, depois de ter recebido liberdade condicional da justiça norte-americana na quarta-feira da semana passada. A família deve ficar nos Estados Unidos até que o processo dela seja finalizado e a justiça decida se ela pode ficar no país. Desde maio, a política de tolerância zero com a imigração ilegal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou a mais de duas mil crianças a serem separadas de suas famílias. Na última quarta-feira, depois de pressão dentro do país e internacional, Trump assinou um decreto executivo para suspender a separação das famílias. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Olha, e o Itamaraty confirmou que esse assunto deve se entrar numa conversa particular entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente norte-americano. Vamos conferir. Naturalmente que nas áreas mais delicadas nós vamos tratar da questão migratória e das crenças brasileiras que estão retidas em alguns centros nos Estados Unidos. O tema tem uma grande visibilidade, uma enorme importância para a sociedade brasileira e para todos nós. O Ministério das Relações Exteriores divulgou a sua preocupação a respeito do tratamento do assunto. Ele faz parte de um diálogo permanente com o governo dos Estados Unidos sobre questões consulares, mas é um tema que está na agenda e que será tratado pelo presidente em particular. Bem, depois desse encontro aqui no Palácio do Planalto, tanto o presidente brasileiro quanto o vice-presidente norte-americano, eles seguem para o Palácio do Itamaraty. Lá eles vão almoçar juntos, devem continuar reunidos e depois falar com a imprensa. E a agenda do presidente Michel Temer prossegue aqui em Brasília no período da tarde. Está previsto que ele sancione uma lei que institui o Dia Nacional da Imigração Chinesa e também deve anunciar medidas para fortalecer a agricultura familiar. Eu continuo durante todo o dia nesta cobertura da visita do vice-presidente norte-americano aqui ao Brasil. Nós voltamos com você, Thaisa. Obrigada, Marcinha, pelas suas informações. Bom trabalho e a gente volta a se falar ao longo do dia. Quem trabalhou entre 1971 e 1988 pode sacar os recursos do PIS-PASEP até a próxima sexta-feira, dia 29. Nessa fase, os pagamentos são feitos para quem tem entre 57 e 59 anos. De acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, os pagamentos serão interrompidos em julho. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com valores reajustados para todas as idades. Todos os detalhes sobre o fundo PIS-PASEP você encontra nos sites dos bancos. Começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Serão ofertadas 174 mil vagas em 1.400 instituições de ensino superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do ProUni na internet até sexta-feira, 29 de junho. Para se candidatar ao ProUni, é necessário ter feito o Enem de 2017 com no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR.